Salve, salve galerinha, Favi aqui falando e eu estou trazendo esse vídeo para mostrar para vocês rapidinho como que a gente muda um calendário aqui no F1 22, no F1 22, você estando ou não no seu modo carreira, uma nova carreira ou uma carreira já em andamento, lembrando eu sugiro que você faça sempre um backup do seu save, ok? Caso alguma coisa dê errado, você pode voltar atrás, ok? É o que eu sugiro, mas não me deu problema algum, vamos lá, ok? Primeira coisa, você estará aqui no seu jogo, você terá que ir até a aba de classificação, resultados da temporada, aqui, segunda aba, ok? Por que? Porque aí você vai estar vendo a disposição de todas as pistas, estão vendo? Tem Bahrein, Bahrein, Saudita, Austrália, essas são as 22 pistas que nós temos na temporada atual da F1, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um arquivo que está na descrição do vídeo, baixa, olha lá, Season Calendar Editor, baixa, você terá o arquivo aqui. Com o jogo aberto, você vai abrir esse arquivo, o legal é que você, evidentemente, extraia para algum lugar, para você não ter que ficar abrindo ele esse paro. Mas, vem, abre, você vai achar aqui, ó, o processo, a lupinha ali, F1, agora 22, e vai dar Open. Aí vai perguntar se você quer que continue com os mesmos códigos que estão na lista, você diz que sim, yes. Aí vai aparecer aqui, Season Edit, vamos editar a temporada, clica aqui em Active. Ah, ele vai dizer algumas destruções e tal, é só pôr um Execute ali, ou fechar, beleza? É o que você vai fazer, ó. Vai voltar aqui no jogo, está vendo que tem aqui, ó, resultado de temporada. Aí, no momento em que você volta novamente, você já tem aqui, ó, a ordem que está no jogo, bonitinha, estão vendo? Bonitinha. Olha lá, Bahrein, Geda, Aquaraba Saudita, Mel, Borinho, as 22 etapas. Ah, mas como é que eu vou trocar? Primeiro, olha aqui a sequência do jogo. Olha lá. Eu, agora, vou correr, tenho as etapas aqui, ó, Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Emirados Árabes. Eu quero trocar já a próxima corrida, não quero ir para o Japão. Vamos procurar aqui, ó. Suzuka, Japão, Weekend 18, 18. Você vem em Suzuka, vou trocar, você pode escolher qualquer pista, tá? Eu vou colocar uma que não dá, geralmente, para você usar no modo carreira, por questões de licenciamento, da EA, do jogo, com F1. Então, eu vou por Portimão, altera valor, change value, Portimão, ok. Eu vou conferir no jogo. Eu vou passar aqui para o lado, ó, rapidinho. Vou voltar. Vamos ver se ele vai? Já foi, olha lá. Ele já foi, justamente, para Portimão. Olha que maravilha. Já está lá, gente. Beleza? E é, basicamente, isso. Se vocês que tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar aí nos comentários que eu vou tentar ajudá-los. Não esquece, por favor, de deixar um likezinho, que você me ajuda muito aqui no crescimento do meu Humilde Canal. Eu estou começando aqui a dar algumas dicas de F1, ok? Manda para aqueles seus amigos que estão começando no jogo, etc. Não esqueça, tem outros tutoriais maravilhosos aí para ajudá-los, inclusive, de como melhorar o jogo. Sobretudo, instalando novos mods. E ajustando a dificuldade, etc. Eu agradeço demais a vocês. Deixo aqui o meu forte abraço. Vejo vocês também na live lá na Rochinha. Tudo está na descrição. Um abraço! Um abraço! Se inscreva no canal.